Deputado, como é que foi a sua participação hoje na Comissão de Agricultura com a presença da ministra Cátia Abreu? Bom, primeiro, parabenizar o governo federal pela escolha da ministra Cátia Abreu frente ao Ministério da Agricultura. Na verdade, foi uma audiência pública, mas uma explanação completa dos trabalhos novos da ministra frente a uma pasta tão importante que é o Ministério da Agricultura. E ela pôde apresentar em 40 minutos todas as ações programadas, planejadas para a partir de 2015. Nós acreditamos muito no trabalho da Cátia Abreu, até porque ela já aprovou que é uma grande defensora do setor produtivo, do agronegócio, da agricultura familiar. E estamos confiantes de que ela, com a garra que ela tem e o apoio que ela tem também no Congresso, de parlamentares que são do setor, nós vamos poder avançar. Ela discutiu vários assuntos na área da defesa, na área da exportação, principalmente leite para o México, que é onde vivemos hoje um problema sério de remuneração do produtor do leite do Brasil. Caiu em função de diminuir a exportação do leite em pó. Ela vai fazer um grande seminário convidando 80 países para discutir todos os produtos do Brasil, para exportar para esses países, para a China, para a Rússia, enfim. Na verdade, ela é uma pessoa que tem muito conhecimento. Foi discutido também a questão do crédito, foi discutido a questão dos preços mínimos, foi discutido ações da defesa sanitária, tanto na área animal como também na sanidade vegetal. Enfim, foi uma reunião muito produtiva e é assim que eu gosto. Uma reunião com propostas, com discutir temas que são importantes para o Brasil. De maneira que o Ministério da Agricultura está em boas mãos e nós acreditamos que o povo de Rondônia, o Ministério da Agricultura, com certeza, nós vamos avançar mais ainda. Vamos avançar em todas as áreas. Foi discutida a assistência técnica, a questão do fomento, a questão das estradas, da moradia no campo. Enfim, nós acreditamos que o Ministério da Agricultura vai se fazer mais presente no nosso estado de Rondônia.